Tô aqui nos preparativos para a festa do Túlio, e aí, ó, o tema que eu escolhi vai ser do Mickey. E aí, gente, o que eu fiz, ó? Eu vou reaproveitar esses desenhos aqui, ó, que tem na revista da Avon, né? Da revista da Moda Casa, e vou usar pra fazer os adesivos. Aqui, ó, já separei alguns, tá vendo aqui, ó? Olha só que bonitinho, gente. Ó, e vai ser tudo reaproveitado. Uma dica bem legal, né, pra vocês aí que tem criança em casa, tem também de outros personagens, tem dos Avengers, do Homem-Aranha, ó, da Minnie também, né, bonitinho. Do Homem de Ferro, o Hulk, né, também, mais algumas coisas do Mickey, sabe? Então, acho que vai ficar bem legal. Olha só, bonito também, esse aqui. E eu já tô começando a decorar os potinhos, os negocinhos, esse aqui é o negocinho do balão, que eu vou pôr. Ó, essa aqui, ó, é a cartela que vem com... 30 adesivos, né, porque cada cartela aqui, gente, vem com 10, né? Então, como são 3 cartelas, então tem 30, né? E aí, vem com 30 adesivos. E aí, primeiro eu vou usar esses aqui. E depois eu vou intercalar com esses aqui também. E aqui, gente, tá algumas coisinhas também que eu comprei lá na cidade, que eu achei. Ó, eu comprei o painel. Aqui tem o painel. Aí, eu comprei algumas bolas também do Mickey. Aqui, algumas coisas que sobrou do ano passado, umas bolas. Comprei papel crepom. Comprei, gente, umas blusinhas pra gente usar no dia. Vai ficar muito chique. E comprei essa plaquinha aqui, gente, de aniversário. Essa daqui vai ser bem útil. Vou poder usar em todos os aniversários dele. Não só dele, né? No meu, no do Ramon. Vai ficar bem bacana. E é a pilha. Comprei lá na caçula. Se eu não me engano, foi 23 reais, mais ou menos isso. E eu gostei bastante, gente. É com luzinha de LED, ó. E fica bem bonitinho. Aqui. E aqui, gente, olha, eu resolvi fazer uma orelhinha do Mickey pra pôr no painel. E aí, reaproveitando essas forminhas aqui de isopor. Tem essa aqui grandinha, essas duas aqui menorzinha. E aí, eu vou fazer a orelhinha do Mickey, gente. Eu vou usar cola de silicone, tá? E aqui, eu vou dar uma cortezinha aqui em cima. Só pra vir encaixar aqui, ó. Vai ficar bem bonitinho pra dar o formato. E aí, eu vou mostrando pra vocês. E aqui, gente, olha, eu só dei só uma descacadinha aqui do lado de cá. Pra orelhinha vir encaixar aqui, ó. Um pouquinho, tá vendo? Entrar um... E essa daqui aqui, ó. Bem... Aí sim, gente. Aí vai dar o formato da orelhinha do Mickey. E vai ficar bem bonitinho. Gente, olha, já pintei aqui, ó. Acabei de pintar. E tá ficando assim, gente. Tá ficando bem bonitinho. Vou deixar secar agora. Eu já pintei os outros. Depois, na hora que secar, vou mostrar pra vocês. Tá bom? Bom, gente, olha. Aqui já tá ele seco. Ó. Ficou bonitinho. Ficou, gente? Eu gostei do resultado. Olha, ficou bem bacaninha. E aí eu vou usar pra decorar o painel que eu vou montar. Fiz três dele. E aqui, gente, foram os docinhos que eu comprei. Pra enfeitar aqui na mesa. Aí eu tive uma ideia de fazer algumas coisas diferentes. Aí eu comprei essa gelatina aqui da Fini. Essa daqui é a Moros, né? Aí tem umas pretas e umas vermelhinhas, sabe? Então vai super combinar com o tema também. Aí comprei dois pacotes. Comprei também esse amendoim da Dori de chocolate. Ele é uma delícia, gente. Eu adoro ele. Comprei também pipoca doce. Vou fazer também pipoca salgada. Aqui vai ser as forminhas dos docinhos que eu vou fazer. Essas cocadinhas aqui, gente, que eu tô com a ideia de fazer. Vou... Aqui, ó. Elas já estão embaladas, tá vendo? Aí eu vou cortar elas, né? Eu vou colocar aqui nas forminhas, junto com as balinhas Fini. Né? E vai ficar bem legal, gente. Eu acho que a minha ideia vai dar certo. E aí eu vou mostrando pra vocês, gente. A minha preparação, tá? Aniversariante! Hein? Hum? Cadê aniversariante? Vai encher as bolinhas, vai? Vou começar a fazer a montagem aqui agora, gente. Eu escolhi essa parede aqui, ó. Porque eu acho que vai ficar melhor. Em vez de colocar aqui. Aí aqui já trouxe as coisinhas, ó. E vou começar a montar aqui, gente. Então, bora lá, então? Vamos começar. Já são duas horas da tarde e ainda não comecei a fazer nada, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. também, tô esperando o bolo chegar vou mostrar pra vocês como que tá agora, então, aqui tá alguns docinhos gente, tem cocada tem uns amendoins aqui tem esse docinho e aqui, gente, o painel, olha, tá ficando assim ainda, tem que dar uma arrumada aqui ainda nas coisas aqui em cima da mesa, gente, ó, tá essa bagunça aqui ainda, tá eu resolvi colocar o painel do lado de cá, gente, porque acho que vai ficar mais bonitinho, sabe, vai ser mais prático também e ainda, o bolo não chegou e ainda tem que acabar de organizar aqui, tô pensando, gente onde eu vou pôr essa luminária aqui, ó, e esses negocinhos aqui também, gente, ainda tô pensando ainda, não sei se eu ponho aqui na mesa, enfim, gente eu vou arrumando aqui agora sim, gente, tudo prontinho aqui, já tomei meu banho já me arrumei, já vesti meu look vem cá, amor, pra você aparecer também vem cá olha lá, ó Ramon também de Mickey eu de Minnie o turim daqui a pouco eu mostro pra vocês e aqui, gente, eu vou mostrar o painel também, que ficou bem bonito, sabe finalizei, gente, foi uma correria mas, ó, vocês me valorizam deixa o like aqui também, tá bom, gente? vou mostrar pra vocês então como que ficou tá bom? ó, aqui o painel ah, esqueci de ligar a luzinha ali, gente espera só um pouquinho, vou ligar e eu mostro pra vocês ah, gente, não vai aparecer aqui no vídeo mas tá escrito feliz aniversário gente, mas enfim vocês sabem que tá escrito feliz aniversário, né? aí aqui ficou a luminária, ó aqui é o nosso painel aqui é a mesa dos doces ó, eu tenho neném aqui tá querendo roubar os doces, gente aqui eu vou falar pra vocês, gente aqui são os docinhos de gelatina bem gostosinhos aqui tem pipoca doce aqui brigadeiro que eu fiz brigadeiro de copinhos aqui são cocadinhas temos cocadinhas ali é aqueles amendoim doces, sabe? aqui também é docinho de gelatina aí eu coloquei umas pipoquinhas também salgadas aqui olha e a nossa mesa ficou assim, gente ó, ficou bem bonita eu amei o resultado eu achei que ficou bem legal o painel do lado de cá porque geralmente eu faço desse lado de cá, né? mas aí dessa vez eu fiz aqui acho que ficou bem bacana também eu amei o resultado e é isso, gente, ó vou dar uma passada aqui geral aqui pra vocês verem e aí Música 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 Música